Eu só quero fazer outro vídeo Me dá um vídeo Eu só quero fazer outro vídeo Eu defini minha Eu que não tenho você Eu não Eu preciso falar Depôhando Depôs de volta Eu televisionar E um vídeo Eu assumi Eu sou favorite É muito quality Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não será, por que ela tá se colocando numa situação quando eu tiver o meu Papa, perto onde ela virá, gente? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, tá bom, você está bêbado, não é o momento, não é o momento. Mas... Eu não fico porque eu não fiz nada com ela. Laca a luz do cabelo. Não, gente, pelo amor de Deus. É, vai quebrar o negócio lá. Aê, 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 aê. Chama o Pedro, chama o Pedro. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai lá ver a treta, vai ver a treta, porra. Fala! Não, cara, fala uma garota. Gente, por favor, por favor. Cala, limpa, limpa,éntate, no entanto. Não, não, não. Ele tá gravando, nao, não. Não vai, não vai. Emal, não vai, não vai, não vai kör. Eu não quero começar agora, eu vou deixar depois quando estiver bem. Eu não quero começar, eu vou deixar depois quando estiver bem. Eu não entendi, eu não entendi. Eu não entendi, eu não entendi, eu não entendi. Eu não entendi, eu não entendi, eu não entendi. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Mika, você tem um coração gigante. Amiga no sol. É assim, é assim, menina. Olha aqui pra mim. Para de pensar assim. Para de pensar assim, você não é isso. É sério? É assim? É isso? É isso? Você é uma pessoa maravilhosa? Você não está fazendo isso? Não está com medo não. Para. Não está com medo não. Não está com medo. Acabou. Eu só quero fazer uma pergunta. Eu diminui você e ignorei você. Eu não diminui. Nathalia, eu vou procurar. Eu vou procurar porque você me chamou de Disney algo. Porque eu vou pegar. Não, mas vamos bem atrás. Eu estou precisando. Eu vou calar porque você foi atrás. Eu falei com você. 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 Não, espera aí. Espera aí. Eu abri meu sentimento pra você. Eu não te julguei. Eu não te julguei. É momento em que eu te julguei. Eu peguei. Não, espera. Porque ela está se colocando em uma situação. Como se eu estivesse me julgando ela. Eu não te julguei. Eu te julguei, linda. Eu te julguei. Não, não, não. Não, não, não. Agora eu vejo com você. Não, não, não. Espera, 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 espera. Não é o momento, Natália. Você está bêbado. Não é o momento. Mas... Eu não estou feliz de você. Vem um minuto. O que eu fui? É o momento. Eu não fico. Eu não fico. Não fico. Não. Não fico porque eu não fiz nada contra ela. Natália. Você está bêbado. Eu estou. Pelo amor de Deus. Não sente, pelo amor de Deus. Não, vai ter mais negócio lá. Aê, 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 aê. Chama o Pedro, chama o Pedro. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vai lá, minha treta. Vai, minha treta, porra. Fala. Ok, ok. Sim, 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 sim. Por favor, por favor. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá lá. Não, não quando. L fairy,85, você para rir, big right you up first, Eu não quero começar agora, eu quero começar depois, quando eu estiver bem. Agora é que tá, não espera quando eu estiver bem. Tu entende, tu entende isso? Tu entende isso? Batalha, Batalha, não faz isso. Eu faço isso. Tu quer perder o seu sonho, cara? Não faça isso. Não, não, não faça isso. Eu não sou um monstro. Eu não sei a situação. Eu não morro nunca, nunca, você não vai ter um coração gigante. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Nunca você tem um coração gigante, é maravilhoso. Eu não sou um monstro. É assim, é dileta. É sim, menina, olha aqui pra mim. Para de pensar assim. Para de pensar assim. Você não é isso. É sério. É sim. Você é uma pessoa maravilhosa. Você não tá fazendo muito. Você não tá com medo não, para. Deixa eu ver. Não, tá com medo. Deixa eu ver. Tá bom? A linda é mon... Eu só quero fazer uma pergosta, eu diminui você e ignorei você. Eu não adivino isso! Esse é o melhor do que você gosta de me fazer! Eu já vou ouvir dos meus amigos! Esse é o melhor do que você gosta de me fazer! Eu odeio se você quer, eu sou o cara dele! Eu não gostei! Eu falei, como você?! O que você, não, foi? Eu aprendi meus sentimentos, eu gostei! Eu não te julguei. Eu não tô te julgando. Não tô me capando, não tô me equipando. Eu não tô me Donald... Por que era o primeiro? Não, tá ligado! Não, gente, durou mais de Deus. Chama o Pedro, chama o Pedro! Calma! 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 Mas não está muito feliz também! Que brilho! Que brilho! Para não mais chuchu! Não porque você quer ter um chuchu no cara dela! Você quer que você crie? Ruindo! Ruindo! Deixe, deixe! Sou o meu rosto! Você está aí! Porque a minha mão... ... Olhe para mim! Quantos passos, você tem coração de dano, amorosa? Olha como você é me soluconha! Olha como você é assim! Pai, não é assim! Isso não é isso! Esse praia! Se o teu amor, olha como você é... Você não está fazendo! Eu só quero fazer uma pergunta Eu diminui, eu não, eu diminui Eu me abri Você me chamou de Disney Porque eu tenho algo Eu não fui falsa Eu falei com você Eu falei com você Eu abri meu sentimento pra você Eu não te julguei Não, pera Porque ela tá se colocando numa situação Quando você tiver muito Quando eu falo De assistir, não vai ser Porque eu não te julguei Não, 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 não Agora eu vejo que eu vou Sério, sério, sério Não é o momento, você tá bêbado Não é o momento Eu não me aborçou isso Eu não me aborçou Eu não me aborçou Calma 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 Não, Fico Porque eu não fiz nada contra ela Nada nessa cabeça Não, gente Não, gente Pelo amor de Deus Vai ter mais negócio Ah, não! Ai, 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 ai! Chama o Pedro, chama o Pedro. Vai ligado aqui no caralho. Vai ligar dentro da porta. Fala! Sim, 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 por favor, por favor. Calma! 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 Deus que apaga. Não quero começar agora. Dep Rip rip, quando eu estiver bem. Melhor Lido! Tem que está. Não espera quando eu estiver bem. Pega ainda ou into 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 em mim. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Para de pensar assim, você não é assim, você não é isso. É sério, é assim. É bom, a Lina é bom. Eu só quero fazer uma pergunta. Eu diminui você e ignorei você. Eu não diminui. Eu me abri. Você me chamou de desleal. Não, 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 não. Eu falei com você. Eu falei com você. Eu falei com você. Não, peraí. Eu abri meu sentimento para você. Eu não te julguei. Não, eu não me lembro. Eu te julguei. Não, pera. porque ela está se colocando numa situação, só que eu não estiver indo. O doido 있어, onde ela me aleve. É grande todo, não, não, não. Eu te julguei. É que eu te julguei. Não, 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 não. Eu não estou vindo. Não, não, não. Eu ganhe. Sério, sério, eu não mereci. Não é o momento, Natália, você está vendo, não é o momento. Como é que acontece o dia 1? Não, não, não. Fico porque eu não fiz nada contra ela. Natália, você está vendo. Não, gente, como é que Deus? É, vai ter mais de nosso lado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Para de pensar assim, para de pensar assim, senão é isso, é isso, é isso, é isso. Só não sou maravilhoso, óbvio, ó. Você não tá comendo, não tá comendo não, para. Volta com ele. Acabou. A vida é m...